É o melhor dia da minha vida! Chegando as camisetas e canecas do Cartuchito Agora você pode acusar vários golpes Enquanto veste uma camisa maneira E bebe seu cafezão top numa caneca bonitinha Que ninguém vai imaginar que é de um canal Que fala atrocidades todos os dias Não tem como ser melhor que isso, não é mesmo? O link da loja está na descrição desse vídeo Então, aproveita! Nós temos o Cartuchito! Pelas tranças de sanção, Batman! Estamos chegando na velocidade da luz! É isso mesmo, Robin! Nós vamos acabar com o mal com o sal Salal! Pelo cigarro daquele macaco, Batman! Pelo último cigarro Derby do... Você vai analisar o áudio aqui só por segurança Baixa de cima e vamos jogar aqui o Batman Forever, aquele filme que tinha o Jim Carrey E eu vou ser o Robin Tá ansioso, Wilson? Como que eu escolho o Robin? Olha o Batman! Oh yeah! Oh yeah! A mãozinha pra trás e pra frente Eu gosto do Robin porque ele usa roupa brega fudida O Batman tá igual o seu Madruga brigando com o professor Girafales Sabe de ficar com a mãozinha assim? Eu não quero, eu não ligo A parte start daí que vai direto aí Tá bom? Ó o GPS do Batman vai aparecer na tela aí se o jogo não travou Marcio Seixas vai vir aqui hoje jogar com a gente esse jogo Nossa! Seria incrível! Eu sou o Marcelo e você é o Marcio Seixas Ok Marcelo Eu sou o Seixas Ele manda áudio de Whatsapp pra tudo Ele fala do sorvete de coco, escute Eu quero sorvete de coco Marcelo Este maconheiro da sorveteria ao lado aqui não me dá o pedido direito Eu estou cansado Eu quero que alguém chupe o meu pau Veja como pode Ele manda áudio disso para mim O que eu posso dizer com isso? Marcio Seixas as mentiras O falastrão espertalhão Vamos para o próximo áudio Esse... esse... Esse jogo foi feito com foto? Tipo fotografaram os atores? É, são atores Olha o tamanho da minha coxa Eu era um ator rechunchudo Muito gostoso Olha só o tamanho da sua... aí Pelas... Pecas do super-homem Batman Deixa eu ilustrar os seus peru Os meus peru? Eu tenho mais de um Robin Os seus, suas bolas Desculpa Você está com um problema no plural Vem cá Eu tenho apenas um cacete Não Olha o que eu sei fazer O que você fez? Aperto o L Qual que é? Vamos de trás aqui Como se eu souber qual é o L Tchau Vou dormir Olha eu posso... Até muito tarde Eu vou dormir Uau Olha o cuzão gostoso do Robin Tô dando uma chave de perna em você aqui O cu do Robin mandou beijo pra mim Faz isso Ele manda beijo Vou dormir Eu ainda uso a cueca por cima da calça Porque eu sou legal Eu sou... Robin Lembra do começo desse filme? Ah não, era o começo do Batman e Robin na verdade Que ele falava Que o... Aparecia o carro do Batman Tudo maneiraço A música maneira dele Aí o Robin vinha falando Eu quero um carro Aí você é um garoto ainda Aí o Batman falava Você não pode ter um carro Mas por que eu não posso? É por isso que o Superman trabalha sozinho O Superman falava O Batman falava Legal, legal E agora? Como que é? Como que é? Pega o Mane Que ele tem que pegar esse Mane Como pega? Já pegou Agora esse jogo tem um Mane Maker mais bosta Tá vendo? Sabe o botão de start? Você pega o seu pênis O... O... Isso! Eita coisa gostosa Agora você tem que chegar bem aqui Apertar pra cima e o select junto E o desafio dessa gameplay é você conseguir fazer isso Que que é que eu preciso fazer? Pra cima e o select junto Ah, consegui É aqui onde eu tô, ó Você tem que vir aqui Não é uma merda? Que merda? Demorei trocentos milhões de anos pra aprender a fazer isso Só que você tem que fazer aqui, ó, nesse buraco Tá, aqui tá certo, aqui tudo bem Aí tá certo, ó Não é uma merda? Nossa, ó É muito ruim Eu tô apertando ao mesmo tempo Aperta o select primeiro e logo em seguida pra cima Aí Aê, porra Que merda Esse jogo é mal feito Putz É... Batman Arkham City do... Super Nintendo Nossa, do... Do... Do Deep Web Não tem nem como comparar um com o outro Pelo jogos bons, Batman Você tem mamilos aqui Tem? É... Aquele tem, né, é verdade Era do filme que ele tinha, não era? Não É o do... Era o próximo Esse do Charada é o mesmo do... Caralho É o mesmo do... 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 Jack Nicholson Coringa, não é? Não O ator? Não, não é o Michael Keaton Mas... Era um loirinho Não, mas não é o... Não é só o Coringa, o... É! O Charada, Jim Carrey Era o Charada, o Jim Carrey e o... E o Jack Nicholson... Não Não É o Duas Caras É o... Eu tava... Eu tava pensando nele e falei o nome errado É, o Jack Nicholson era do primeiro filme Sim, sim, sim Ele é o... Tommy Lee Jones Isso! Tava engatilhado daqui, mas não tinha certeza e não falei nem Ele não tem mamilo nesse não, pô O segundo filme... Ele evita sendo o pinguim Isso! O que ele tem mamilo é o... 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 Ah! O Schwarzenegger Ah! Do filme do Schwarzenegger Isso! There'll be eyes! What could the dinosaurs... Eyes! Aqui, ó, agora, ó É outra tronza, tem que descer nesse buraco Você viu o buraco pelo menos? Olha como se você tá bom de zói Tô, pô Eu não lembro como é que desce É o mesmo esquema? É, eu não lembro Vou ter que reaprender Tá, tenta aí Ah... Puta merda É o R e pra baixo Que? O R Esse é o R? É Tá E pra baixo Aê! Você tem que fazer uma cirurgia de cérebro Porra, nem falha Conseguir fazer as coisas desse jogo Que difícil Que vá merda Ai! Tira a mão do meu menino, rapaz Inclusive... Pelas mãos do Batman Esse filme aí do Batman Tem a melhor trilha sonora de todos os filmes do Batman Que é a música... Kiss by Rose Do Seal Hã? Que parte? Ah, tem um cara ali em cima Sério, né? Tem que subir Que eu não lembro Olha se conseguiu Deixar espaço pra você aqui Porque eu não tô conseguindo Ah Ô, porra Não tá indo? Vai, você primeiro Ai, que bichona O jeito que ele vai Que glamuroso Peguei o timing do... Ai Não manja Kiss by Rose Do Seal Mas não, que parte Que parte que toca essa música do filme? Acho que no final Na... Na... Eu só sei que tem o... O clipe desse filme É o Seal Que é um negão com a cara toda ferrada Acho que ele teve muita acne quando ele era mais novo Pode crer E... E no... Onde tem o bate-sinal É, o famoso bochecha de lua Você manja quem ele é, né? Aham Bochecha de lua É... De cratera É verdade É verdade Eu tenho um pauzão Você tem um pauzão Mas o talento dele supre a... Qualquer coisa Boa Eu tenho essa música no meu celular, inclusive Nossa Deixa eu ver Só um segundo O... Jim Carrey, ele soltava o terror nesse filme, né? Puta, não tem Tava se divertindo Mas eu tenho o Spotify Vou colocar aqui pra gente escutar Pra gente ficar inspirado nesse filme Pelas paredes, você vai lá pra ver, Batman? Estamos presos O que faremos? Onde que tem que ir? Batman, por favor Eu estou completamente perdido do Robin Me dê a minha cachaça Acho que tem que descer Cachaça Putz Tem que descer vocês juntos Senão eu levo dano Tá, peraí Tem que vir comigo Vou deixar rolando aqui Pela feira da... Feira da fruta, Batman Onde que é? Saz e sós Tem que descer, apertar o R Descer aqui, eu acho É Pura Tchau Ai, deu bom Calma aí É pra cá? Cuidado com o Arkham City Tá acusando o golpe aí Sai daqui, seu bolha Ai Mãe Quem não conhece essa música Vai procurar agora Kiss from a Rose Deve estar pegando no microfone Oi? Eu não sei se dá flag Se dá problema Deve dar Então eu vou deixar só pra gente aqui Se você quiser escutar Bota aí Aí escuta pra gente Eu não lembro pra tocar isso no filme Depois eu vou te mostrar Cuidado com o Choquinho Choço Choço Choque de Beetlejuice aí O Robin anda full pistola Ó Baby I can't make you a kiss from a Rose Eu não sei Que música é esse filme? Uh Demona And a bitch is strange Eu precisava assistir essas besteiras de novo Pra ver se eu lembro Que eu não lembro Now that you're rolling Eu não sei se tem durante o filme Mas eu acho que é no finalzinho Nos créditos? É Mesmo assim, o que que tem a ver? O que que tem a ver essa música com? Por isso que tem Combina mais com o filme do Robin Hood, sabe? E o filme do Robin Hood tinha uma música foda E a trilha sonora principal do filme do Batman O filme do Robin Hood antigão era a voz do... Era... Era do... Brian Adams, não era? As músicas É? Acho que era Puta merda Ah, é um dos antigos Eu sei qual é que passou Diversas vezes na temperatura máxima Mas eu nunca assisti É Não, 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 não Não foi lá que eu assisti Batman Batman Ó que legal o show dos graphics aqui Virou mortal kombat O bagulho Né, mortal kombatz Parece pra caralho, mano Zap zap, passa o WhatsApp Robin Agora vamos conversar até de madrugada Bada Pelo Zap zop Batman Pelo whatsap nós vamos conversar Para cabo Para cabo Ele mandou nudes Ele mandou nudes no Zap zop Ele mandou nudes no Zap zop Ele é sabendo Cadê o lanceum O Canela mandou essa numa madrugada A gente tava gravando, acho que não Nada, gente, eu só cantei Você falou isso e eu peguei a música do Do, do, do Como é que chama? Padrinhos Mágicos do Nada Me chamando A te saber que nós Vamos conversar Ai, cruzou o golpe Tô levando porrada Essa deveria ser a abertura original do Padrinhos Mágicos Legal A gente passou, caralho, a gente ia morrer na primeira fase No primeiro episódio do Cartito foi incrível Então no próximo episódio do Cartito será Not Money Robin, chupe um pouquinho